Ó, já deu um coro lá, ó, já deu um coro lá, ó, disse, o meu já está firme. O Chão Silveira já entrou, ó lá. E o doutor Eli, como é que põe o dedão aí? Ele não põe o dedão aí. Não é só três, dá para tocar? Ok, ok. O senhor já registrou o dedão? Já, o meu, o Alaphilippo tinha em coro. Já está em coro para abrir os três? Não, o deputado, quatro são quatro, o deputado Gustavo Correia. Esse dedão do Gustavo acabou, tanto é... Ele está acidificado, esse dedão. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 182 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera a aprovada e solicita, senhores deputados e senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer e sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei número 5.011, 2018, no primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a realizar a apreciação de crédito que especifica. A presidência designa o relator Dirceu, deputado Dirceu Ribeiro, para fazer o seu relatório. Eu solicito a distribuição e a avulsa. Não, só o relator pode solicitar. É, solicita, se eu quiser. Solicito a distribuição avulsa. Não, senhor Ribeiro. Aqui está dizendo que é avulsa. Não, deputado, aqui eu coloco se houver. Só o relator. Só está querendo fazer obstrução, eu estou deixando. Não, é fazendo. O pessoal mandou o script, está aqui, eu sou homem do script. Clachar a cara, clachar a script. Não tem isso comigo, não. A presidência designa o relator e ainda tem condições. Se houver solicitação. Ah, então não solicita não, porque senão nós vamos julgar a areia na empada deles. Estou de pleno acordo em dar o meu parecer. Então, passa a palavra ao ilustre relator Dirceu Ribeiro, do Podemos, para fazer a sua leitura. Relatório. O projeto, enfim, de autoria do governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito que especifica. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Orçamentária, para que, sobre ela, emitisse parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, incido 7D, do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 5.011-2018, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Acrescente ao substitutivo número 1 os seguintes parágrafos, os seguintes artigos, 2 e 3, remunerando-se os demais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a realização da operação de crédito prevista nesta lei as cotas e as receitas tributárias a que se refere o artigo 157 e alinado, inciso 1 e o inciso 2, do artigo 159 da Constituição da República. Artigo 3º. O orçamento do Estado consignará anualmente recursos necessários ao entendimento das despesas e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Quero agradecer ao ilustre relator, este deputado Alperoso e o Sr. Ribeiro, pela leitura do seu parecer neste momento. Está em discussão o parecer do ilustre deputado de Sr. Ribeiro. Com a palavra o deputado Gustavo Corrêa. Dez minutos o prazo regimental. Eu agradeço a vossa excelência, presidente, e quero aqui apenas reafirmar algo que vem sendo dito por todos os deputados do bloco de oposição desde que se iniciou este governo, deputado Filipe Atchia. Obrigado, senhor. Estamos aqui concluindo em primeiro turno a votação de mais um dos inúmeros projetos, deputado Cristiano, que este governo encaminhou a esta casa. E mais uma vez, deputado de Sr. Ribeiro, o projeto veio todo capenga, todo capenga. E a oposição precisa de alertar ao governo e aos deputados do bloco governista os erros e os equívocos que o mesmo comete. O governo encaminhou a esta casa um projeto solicitando o empréstimo de até 2 bilhões de reais, deputado Filipe Atchia, até 2 bilhões de reais para adequação à lei constitucional de pagamentos de precatórios no Estado. Projeto amplo, da forma com que estava ali colocado, deputado Filipe Atchia, o governo ia a uma instituição financeira nacional, pegaria 2 bilhões de reais, pegaria 2 bilhões de reais e cairia no caixa do Estado. Aí vira pó. Esse dinheiro cairia no caixa do Estado. E eu tenho certeza, deputado Filipe Atchia, vossa silência, que vem alertando há muitos anos os erros e os equívocos desse governo, o governo ia, esse dinheiro ia cair no caixa único do Estado, como diz vossa silência, e viraria pó rapidamente. Rapidamente. Porque esse governo é irresponsável. Esse governo não tem de onde tirar mais dinheiro. Mas os cortes e os ajustes necessários à boa gestão pública, o governo não faz. Deputado Dirceu tinha acabado de chegar a esta casa, no início de 2015, quando no segundo dia, dia 2 de janeiro, o secretário de Planejamento, o senhor Elvésio Magalhães, juntamente com o governador, o homem de 100 mil, foram, deputado Cristiano Silveira, aos órgãos de imprensa, para dizer, para dizer, que não tinham dinheiro para pagar o salário dos servidores. Que dupla, hein? Num passe de mágica, igual no conto do Tipatinhas, o dinheiro apareceu. Em duas horas o dinheiro apareceu, deputado Dirceu, depois que a oposição ameaçou interpelar judicialmente o governador do Estado e seus secretários, que haviam dado uma declaração. E anexamos nos autos da petição inicial, que iríamos fazer, o comprovante bancário, o extrato bancário, deputado Filipe Atchê, às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de janeiro de 2014, aonde tinha os 4 bilhões no caixa lá no Banco do Brasil, para poder pagar a folha do servidor. E aí, esse governo transformou-se numa verdadeira bola de neve, numa verdadeira bola de neve. O primeiro pulo do gato, primeiro pulo do gato, e aqui a oposição obstruiu, discutiu, recebeu críticas, disse que nós éramos da turma do quanto pior melhor, que não podia meter a mão no depósito judicial da dona Maria e do senhor João, lá de Uberlândia, que vossa excelência conhece muito bem, deputado Filipe Atchê, a dona Maria e o senhor João. O que aconteceu? O governo rapou o tacho, rapou o tacho, colocou 5 bilhões de reais no caixa dos depósitos judicial e veio depois a legislação vigente e a justiça brasileira, determinando que o governo do Estado recompôsse o caixa e até hoje, infelizmente, a dona Maria e o senhor João não estão tendo condições de colocar a mão no dinheiro que era de direito deles. Um absurdo, um verdadeiro absurdo, deputado Cristiano Silveira. Um governo que falava que iria governar para o povo, um governo que falava que iria governar para o povo, tirou o dinheiro do mais carente, do mais simples e do mais humilde. Aí, deputado Filipe Etienne, nesse meio termo foi instituída a chamada caravana do blá, blá, blá. Onde o chefe do governo, o senhor Fernando da Mata Pimentel, conhecido atualmente como Pimentel, porque o Pimentel somente, governador, infelizmente, somente, com a caravana do blá, 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 gastando, deputado Diceu, dinheiro público, pagando diárias, quando ele transferia para a cidade que ele estava visitando o governo do Estado. Igual foi Mariana, hoje, transformada em capital do nosso Estado por um dia, ele levava toda a sua entorragem para ouvir a população. E chegava lá, gastava milhares e milhares de reais, com publicidade, com organização, tenda, e diabo a quatro. E, além do mais, ainda dava mais despesa para os prefeitos, porque sempre jogavam a responsabilidade nas costas dos prefeitos. E os prefeitos já ficando sufocados, sufocados até aonde não poderia mais. Aí, o que aconteceu, deputado Cristiano de Silveira? E a pior coisa do ser humano é a desilusão. fez essa caravana do blá, 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 e não vi nenhuma das ações que foram colhidas e das informações que foram colhidas nessa caravana serem implementadas pelo governo. Nenhuma. Três anos e meio de governo, meus telespectadores da TV Assembleia, três anos e meio. O governador passou esses três anos e meio apenas se defendendo das acusações, operação acrônimo e outras coisas mais. Depois, e as contas e o rombo do Estado só aumentando. Foi quando surgiu o escalonamento do salário, servidor recebendo de três, quatro vezes, décimo terceiro atrasado, o crédito consignado, os bancos comendo e levando o nome das pessoas para o SPC, e o governo nada. Secretaria de Estado tinha umas 30, mais ou menos, umas 30. os dois recordes que eu conheço. Era Dilma quando era presidente da República e esse governador agora como governador. Maior número de secretarias, tinha que ir para o Guinness Book. Tinha que ir para o Guinness Book. E não tomou as medidas de ajuste necessárias. não vendeu a parte do Estado, colocou a companheirada política lá, concedio de cá, concedio de lá, salário dobrado e por aí afora. E o servidor, coitado, abandonado, somente com o apoio dos deputados da oposição. A base governista não subiu nem um dia na tribuna, deputado Chano, para defender o servidor público, pedir para o governador pagar o salário no dia, mas nada. Não fez mesmo. É muito triste. Aí, depois, tentando arrumar mais dinheiro, o governo aumentou os impostos. Quem que pagou o pato? O cidadão. A gasolina nossa hoje aí é a mais cara do Brasil. Mais cara do Brasil, meus amigos e minhas amigas. E a base, ninguém subiu para defender o governador. Ninguém. E, por fim, no ano passado, no ano passado, o governador chegou com duas propostas aqui. Uma era a criação do fundo imobiliário, que daria quatro bilhões de reais para o governo. Depois, a cisão e a venda da academia, que é o maior patrimônio que os mineiros têm, é o nióbio. O nióbio dá 500 milhões limpo para o Estado por ano. Limpim, limpim, deputado Dilsio. Sem um gasto. Olha que negócio fantástico. Você não gasta nada, ainda ganha 500 milhões. Eu não conheço um negócio melhor do que isso no mundo. E o governo do Estado queria vender isso, gente. Nós teremos ainda 30 anos, 40 anos de exploração do nióbio, no mínimo. No mínimo. mas esse governo está desorientado e quer se segurar mais alguma coisinha para manter, tentar ser reeleito, que a gente sabe que não vai ser, e segurar a companheirada nos altos cargos, porque não fez nada. Esse governo não fez nada. Então, eu quero aqui, deputado Felipe Ache, parabenizar, parabenizar o parecer do deputado Dirceu, aonde o mesmo acolheu a emenda que foi sugestão da oposição, que o dinheiro tem uma conta específica exatamente para a finalidade ali colocada, e corrigindo o que eu disse no início da minha fala. O governo não colocou os artigos necessários para qualquer tipo de autorização legislativa para emprestado bancário. Mas esse governo na pressa, sai lá de qualquer jeito e chega na casa de qualquer jeito. Depois vai fazendo o retalho. O governo é assim, então eles acham que pode agir tudo assim, como se aqui fosse casa da mãe Joana. Então, quero aqui parabenizar a vossa excelência pelo parecer, já me manifestando, inclusive, favoravelmente ao mesmo. Muito obrigado, presidente. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Dirceu para fazer uso da palavra. Não precisa passar, não, você pode chamar. Não precisa passar, eu prefiro passar, porque agora vou à tribuna e o regimento também não tem nada a ver eu não passar. então, na verdade, eu quero dizer que nós estamos aqui votando mais uma tentativa de um empréstimo para pagar pré-14. São 2 bilhões de reais que se cair no caixa do Estado, acho que tinha que ver esse põe-se lá no caixa do judiciário, porque se cair no caixa do Estado é o saco sem fundo do Zé Afonso, Bicalho e também do Helvécio Magalhães. Esses senhores estiveram aqui em 2015, eu falei a eles, a Cristina que é testemunha aqui, ela é consultora, eu falei, só vai ver o que vai acontecer, esse povo não tem responsabilidade, a despesa de pessoal está igual um foguete subindo, a receita está estagnada, esse orçamento vai sair de 30 para 32 bilhões o ano que vem, essa previdência está descontrolada, o povo está correndo para aposentar, a previdência saiu em 15 para 16, foi para 15 bilhões de déficit, era 7.800 e eu fui falando, chamava a consultoria lá para me conferir as minhas anotações, tirar algum adulto, pegar a execução orçamentária, reunir com vocês algumas vezes, depois peguei o jeito disso, parei de chamar vocês lá, porque eu falei, é isso mesmo, tem erro, e eu falei, vocês vão terminar o Estado, eu estou prevendo um agosto roxo, um dezembro negro há muito tempo, falei, esse barco afunda e acabou fundando, onde falta pão, falta diálogo, falta harmonia, e não paga as marmitas dos presos, não paga o aluguel do colégio Tiradentes em Lão Bernândia, não paga nada, não paga, sequestra dinheiro de funcionário, porque é descontado no imposto, no depósito consignado, e não paga o banco, apropria o indebtamento desse dinheiro, deixa o funcionário negativado, e até dinheiro do Palácio das Artes, esse caixa do governo, até dinheiro de promotor de eventos, o sujeito alugou o Palácio das Artes para fazer uma peça, teatro, caiu lá, já pagou o cachê da peça, teatro, já pagou o avião, pagou as despesas, vendeu na bilheteria do Estado, tiqueteria, eletrônica, o dinheiro cai na conta do Zé Afonso, daí 90 dias o cara pega o dinheiro, depois que acabou o espetáculo, então você vê que isso realmente é um saque sem fundo, se colocar um dinheiro desse na conta do Estado, é um perigo pegar esse dinheiro para fazer outros pagamentos, tenho certeza que vão fazer isso, então na verdade nós precisamos garantir que esse dinheiro vá para uma conta separada do Tribunal de Justiça, de algum lugar, porque esses precatórios vão, sem dúvida, não ser pagos, porque nós temos aqui a única preocupação, o Elvesse faz reunião para cá, faz reunião para lá, é um fanfarrão, que ganha 100 mil reais por mês aí nos vários conselhos, secretarias, emprego em prefeitura, sei lá onde mais, é o mago da cartola, trabalhava no governo federal, ajudou a quebrar o Brasil, junto com o Pimentel, com a Dilma, porque esses pessoal são mentirosos, eles têm a cara de pau de ser igual Hitler com aquele chefe da propaganda nazista, eles viram e falam assim, não, nós não temos nada com isso, isso aconteceu agora, no último ano e meio, como se quebra um país de um ano e meio para cá, como se isso não fosse os 14 anos de Marolinha, a farra do boi, a expansão das despesas no contra-sico de evitar a crise internacional, desmedidamente, faliram o Estado, hoje se pega os municípios estão deficitários uma grande maioria, os Estados como Minas Gerais esse ano terá 12,4 bilhões de déficit, a União 160 bilhões de déficit, então quebraram o país, fizeram a farra do boi, fizeram a grande festa para ganhar uma eleição atrás da outra, exauriram as contas públicas, tiraram a capacidade de investimento do Estado, não fizeram as reformas devidas, prometeram ao povo brasileiro que o céu era aqui, que era imediato, que era agora, que tudo é fácil, que o país está o melhor dos mundos, a melhor das maravilhas, foram iludindo, enganam os mais pobres, fazem disso um ofício e um meio de vida, enganando os mais pobres, dizendo a eles que a vida é assim mesmo e que só o barbudo de voz impostada pode salvá-lo, que a esperança é só estrela no peito, e sem dúvida vai nessa conversa e o Brasil está andando para trás, a dívida pública chegando a 4 trilhões de reais, 4 trilhões de reais, pegaram a dívida pública no governo de Fernando Henrique com 1 trilhão, entregaram com 4 trilhões de reais, 4 vezes mais, 400% de aumento em 14 anos de PT, e depois não tem nada com isso, a bagunça é agora que aconteceu, o mordomo que era sócio desde, que era sócio, companheiro, que foi indicado, benzido lá pelo pai de Santo Deslau, todo poderoso, que até preso na cadeia está dando ordem no partido, então na verdade o capo que está lá em Curitiba continua dando as ordens, ele é que escolheu o mordomo, botou o mordomo lá para trabalhar na casa, no palácio, era assessor da rainha, o mordomo resolveu juntar com a turma lá e dar o que se chama de golpe, que viu que a vaca estava indo para o brejo, ia arrebentar tudo, tentou salvar, pegou a situação, teve que tomar 500 medidas impopulares, é o presidente mais impopular da história desse país e sem dúvida vai deixar aí uma situação até melhor do que encontrou quando recebeu o país, mas sem voto, totalmente desgraçado, me permita sem graça, totalmente desacreditado, parece aquelas assombrações por onde passa espanta voto, espanta apoio, espanta tudo, está aí numa situação realmente que o PMDB vai carregar a cruz nessas eleições, mas não podemos deixar de esquecer que tudo isso foi culpa do PT, isso nós não podemos deixar de falar com o povo brasileiro, não se iluda, esse raciocínio curto, a minha vida era melhor na época do Lula, não é verdade, era melhor falsamente, era melhor inflado com dívidas, estavam queimando o capital do Brasil, estavam aumentando a dívida pública, estavam jogando o país no dia seguinte, depois do dia seguinte, no outro dia, no mês seguinte, nessa quebradeira que vocês viram, 14 milhões de desemprego, inflação recorde, no último ano que a presidenta Dilma governou com 14% ao ano de inflação, chegou a ter isso aí, quer dizer, no governo dela, uma inflação que não havia muitos anos desde que se inventou o Plano Real em 1994, foi muito ruim, pena que muitas pessoas tenham memória curta, muitas pessoas não compreendem os processos econômicos, políticos e históricos, muitas pessoas caem nesse discurso barato, direto, mediano, imediato, que o PT faz e na mentira que eles gostam de contar uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes para que ela se torne uma verdade naquilo que é uma propaganda bolivariana, nazista, cubana, dessa turma que eles realmente copiam a todo lugar que você parece que eles realmente foram o redentor. E mentem para o povo, porque nesse período que eles governaram o Brasil, o povo chinês melhorou de vida, o povo indiano um bilhão e duzentos milhões melhorou de vida, o povo russo melhorou de vida, todos os países que vendiam commodities, ferro, ouro, petróleo, soja, milho, algodão, café, todos os produtores de commodities no mundo tiveram as suas vidas melhoradas, porque o preço do barreiro de petróleo era 100 dólares, a tonelada de minério de ferro disparou, e aí gerou-se um caixa de duzentos bilhões, isso é igual você pegar o filho pródigo, você entrega o dinheiro para o filho pródigo, ali cevado, foi duzentos bilhões, o Lula falou, vamos torrar esse dinheiro para ganhar uma eleição atrás da outra, esse dinheiro que entrou, extra, do barril de petróleo a cem dólar, da soja a sessenta dólar, da, 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 de tudo que houve de aumento de preço das commodities, que entrou duzentos bilhões de dólares, que hoje seria oitocentos bilhões de reais, esquemaram, em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, e para eleger a dita cuja em 2010, e a dita cuja elegeu-se, gastando ainda o orçamento de 2011, no ano de 2010, levou o PIB a sete por cento artificialmente, para ganhar sem chance de coisa, e não teve um deputado e nenhum ministro do TCU para falar, Paulo Bernardo, você gastou o orçamento de 2011, em 2010, para eleger a Dilma, lei de responsabilidade fiscal serve para quê? Para vocês fazerem o que com ela? Ninguém falou nada, empresário registrando lucro lá nas alturas, trabalhador tendo aumento de salário, todo mundo, político ganhando eleição no primeiro turno, todo mundo reeleito, todo mundo na festa, de PSDB, PPT, AP não sei o quê, e o Lula criou isso tudo para poder levar o país aonde levou, e agora quero ver mais daqui 20 anos, um estado da insolvença, um estado falido, um estado arrebentado, pode pôr o P que vocês quiserem aí, que a coisa está danada, precisando de 30 bilhões de empresas da União para poder sanear suas finanças, como é que nós vamos arrumar, dona Cristina, 30 bilhões, como é que nós vamos arrumar 30 bilhões de reais no governo federal, um governo falido, que deve 160 bilhões, gasta 160 bilhões a mais que arrecada, então isso foi grave demais, esse momento que eles criaram isso, pegaram esses 200 bilhões de dólares, esses 200 bilhões de dólares, e fizeram essa festa, é igual aquela festa que houve no céu, naquela história do sapo, fizeram uma verdadeira orgia para ganhar as eleições, e para esse sistema de reeleição que o senhor Fernando Henrique Cardoso inventou, é o culpado disso tudo, ele também vaidoso, um esquerdinho que se migrou para o centro a vida inteira, é um fanfarrão de um sociólogo, exilado, aposentado pela USP, não difere do torneiro mecânico, não, o torneiro cortou o dedo, aposentou, o sociólogo foi para o exílio, aposentado, morar na França, morar no Chile, às custas minhas, às custas do povo, e esse sociólogo desse tal de Fernando Henrique, sem vergonha botou essa reeleição no Brasil, mandou o Sérgio Mota comprar os deputados com a Petrobras da mesma forma, e é isso que arrebentou esse país, que político não pode ver voto e povo, que quer igual o Silvio Santos, dia de domingo, fazer aquilo que fez para passar audiência da Globo, não tem qualidade, não tem cachê para pagar para os artistas, grita para o Lombardi, quem quer dinheiro Lombardi, vem cá, baú, carne, ilusão, esperança, e abre o programa do domingo e a audiência da SBT, olha na Globo, olha, e o povoão ligado, então esses políticos, esses caras que fizeram isso aí, é que arrebentam esse paizinho de terceiro mundo, somos nós, país populista, onde um mais um pode ser três, onde a inflação conserta as contas públicas, mas concentra a renda na mão dos mais ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres, então, é isso que nós precisamos saber o que aconteceu com esse país, porque eu não sou bobo, eu estudei e sei o que é que tem que ser feito, e quem não estuda a história para entender o passado, compreender o presente e projetar o futuro, não sabe para onde vai, essa turma não me engana, esse país está precisando, mesmo é de um candidato de direita, conservador, que abraça a família, que abraça as tradições, que seja pé no chão, que aceite que um mais um é dois, que para com essa fanfarra, que corta a boca dos três poderes, que enxuga a despesa, que põe esse país no trilho novamente, pena que tem uns que é burro, que é da direita, mas é burro, não estudou, viu, Luiz Felipe, esse é o problema, mas tinha que ter alguém com sabedoria e firmeza para acabar com esse discursinho que começou com a abertura política, essa turma de esquerda veio toda, que acha que o Estado é uma fábrica de dinheiro, começou com o senhor Brizola, foi com esse barbudo, depois com o Fernando Henrique, e com essa turma toda que veio pós-regime militar, com essa conversinha que arrebentou o país. Eu devolvo a palavra já ao do seu, porque eu não, realmente, eu fico irritado de ver aonde nós ainda vamos parar, como o povo vai sofrer, como os trabalhadores vão ficar sem reajuste, como nós vamos pagar a conta dessa festa. Devolvo a palavra aí ao Lúcio Presidente. Eu volto a palavra à Vossa Excelência para presidir a sessão. Aí o senhor vai encerrar a discussão e colocar o projeto. Encerra-se a discussão e em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. O projeto está aprovado. Declaração de voto, presidente. Com a palavra o deputado Gustavo Correia. Presidente, eu vou ser rápido, como uso em voto. Cinco minutos. Não, mas eu não vou nem gastar os cinco minutos, não, presidente. Só apenas para deixar para os senhores e para as senhoras mais um número estarrecedor, deputado Filipe Atchia. Acabei de receber aqui agora, deputado Filipe Atchia, que o governo do Estado recebeu, através da CEFEM, neste primeiro trimestre, 585 milhões de reais. 44% a mais do que arrecadou no mesmo período do trimestre passado. Olha para os senhores ver, a boca grande desse governo está arrecadando mais, mas está gastando mais. Por isso que o déficit está aí. Está explicado, gente. O governo arrecada mais, mas gasta mais. Está arrecadando, mas não está pagando o salário do servidor em dia, deputado Filipe Atchia. Então, eu quero aqui, mais uma vez, lamentar a incompetência deste governo que vai ficar marcado na história linda do nosso Estado de Minas Gerais como o governo mais incompetente de toda a história. Muito obrigado, presidente. Eu peço a jucativa de voto também. Eu quero dizer o seguinte, deputado Gustavo Correia. esse governo nos três primeiros anos aumentou a arrecadação do CMS em 25%, me corrija a consultoria aproximadamente, mas as despesas aumentaram em 40%. Ele é um saco sem fundo. Ele bate recorde na CFM, é recorde chinês de crescimento no aumento dos tributos que advém da mineração, da circulação de mercadorias, subindo os impostos, arrecadando, fiscalizando, mas todo o dinheiro que entra nele é insuficiente, porque antes de entrar o dinheiro, eles já gastaram, já fizeram compromisso político, já mandaram gastar para depois ver como é que vão aumentar os impostos igual aumentaram e ir atrás disso para poder cobrir o rombo. Não há nada que chegue para essa turma. É um saco sem fundo mesmo que vai, o pior de tudo, aumentando, aumentando, aumentando a arrecadação, mas sempre continuando o déficit que a despesa é exponencial, é progressão geométrica, a despesa e a receita é progressão aritmética. Então, na verdade, a despesa está ao cubo e a receita está ao quadrado, mas, olha lá, é ao quadrado e isso não aguenta a população, não aguenta o país, não aguenta o Estado. Então, fica aí essa situação e nós queremos lembrar aos senhores que essa dívida pública que a União tem de 4 trilhões, se elas se tornarem pagadas, se as empresas, se as famílias que têm dinheiro aplicado no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa, em reais, lastreados nos títulos públicos da dívida brasileira, são 4 trilhões, a Fiat, o BH Shopping, a Dona Maria, o Seu Joaquim, todo mundo, se amanhã houver uma desconfiança contra essa dívida da Ford, da Chrysler, de todos os investidores internacionais e nacionais, seja famílias, seja investidor estrangeiro ou empresas, essa dívida poderá ir a pique, e aí teremos dólar a 15 real, 40% das empresas quebradas da noite por dia, o Estado brasileiro, que é a União, não tem capacidade ilimitada de contrair empréstimos e de acumular déficits públicos, viu, consultoria da Assembleia, ilimitadamente, inadvertidamente, como eu avisei aqui aos senhores, o que ia acontecer com o Estado de Minas Gerais em 2015, não é em 2018, não, a União, da mesma forma, se entrar um político populista, que quer gastar o que não quer, o que não pode, sem rumo, e que não controle as contas públicas, esses 4 trilhões de reais vão ficar impagáveis, haverá uma corrida aos bancos, feriado bancário, dólar a 15 reais, 40% das empresas quebradas, é o fundo do poço, é o caos econômico onde a senhora e o senhor tem que tomar cuidado na hora de digitar naquela máquina, não acha que está no fundo, não, porque quem vos fala é o economista Felipe José Fonseca, que sabe o que é isso, que conhece os mecanismos da dívida pública e não está aqui dando palpito, o axômetro ou sendo cavaleiro do apocalipse ou caçando a do agoro, está falando a senhora e o senhor o que podemos chegar aonde é o fundo do poço lá embaixo, nós estamos longe dele, isso levaria 30 anos para voltar onde nós estamos hoje, um colapso da dívida pública por um crescente gasto de despesa pública, levaria 30 anos para o Brasil voltar ao nível agorento, azarento, que está todo mundo desanimado, irritado e chateado, nós desceríamos 100 quilômetros para baixo e levaríamos 30 anos para chegar onde estamos hoje, isso seria muito para o povo brasileiro, nós não merecemos isso, o país é forte, o povo é trabalhador, a economia nossa é dinâmica, o que precisa é ter responsabilidade dos homens públicos, de quem controla as finanças públicas, dos senhores deputados que querem criar despesas o tempo inteiro e são despesas constantes, crescentes, que não param de consumir recursos, então isso é que está precisando, para que nós não cheguemos nesse fundo de imposto, para que aqui essas previsões que eu fiz não sejam verdade, que nós tenhamos juízo no gasto público porque ele é finito, ele não tem condição de se sustentar, nós não podemos subir essa dívida para 4 trilhões e meio, 5 trilhões, 6 trilhões, temos que ter um colapso no sistema financeiro, nós não podemos ter déficit da Previdência da ordem de 31 bilhões de reais no Estado de Minas Gerais em 2020 e poucos, nós não podemos ter déficit da Previdência da ordem que tem, porque isso avoluma a dívida, sem dizer que nós somos obrigados a rolar essa dívida de 4 trilhões, se amanhã os juros nos Estados Unidos da América continuarem subindo, nós vamos ter que subir os juros e aumentamos o volume dessa dívida, porque senão as pessoas sacam o dinheiro aqui e investem nos Estados Unidos, o que provoca a alta do dólar, provoca problemas de captação de recursos para cobrir os déficits do governo federal, então são mecanismos complexos que fogem ao controle das autoridades públicas brasileiras por completo, que estão inseridos no mercado mundial puxado por China, Estados Unidos e outros países na Europa, então nós não temos controle disso e não podemos pôr nosso povo à sorte da mercê da infelicidade e do acaso por sermos fanfarrões, por não termos controles das nossas finanças, não sermos austéricos que temos que ser num momento tão difícil depois de 14 anos de fanfarra. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à vossa excelência. A palavra está com vossa excelência. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os deputados membros da comissão para as reuniões extraordinárias do dia 17 do 8 do 7, perdão, às 11h30, 16h30 e 19h30 para a apreciação dos pareceres do projeto de lei 5.012-2018. Determina a liberatura da ata e encerra os...